Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e no vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês essa belezinha aqui que é um controle da 8bit do UM30. Essa versão em questão é a versão exclusiva para uso no Mega Drive, tá? Então a gente vai mostrar como é que funciona e uns pontinhos a mais aí. Lembrando que também existe uma outra versão 100% Bluetooth para uso em outros consoles e outros dispositivos também. Então, bora lá começar esse vídeo! Bom galera, aqui tá o nosso controlinho, vamos fazer o unboxing dele, né? Eu já abri, mas nada que eu não posso fazer de novo aqui no vídeo. Então tá aqui, 8bit do M30 2.4 GHz Wireless Controller. O que? Inglês top, né? Então vamos lá, essa versão como eu disse pra vocês é exclusiva do Mega Drive, mas também existe uma versão totalmente Bluetooth que você pode utilizar tanto no Android quanto em outros dispositivos como o Nintendo Switch e qualquer outro dispositivo que aceite controle Bluetooth. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link exatamente pra essa versão do Mega Drive, se você quiser usar que nem eu, e também pra versão Bluetooth que você tá utilizando, ok? Então vamos lá, vamos abrir aqui começando, brincadeira. Bom, é bem simples a embalagem dele, ó. Tem mais nada aqui dentro, certo? Vou colocar aqui de lado. E basicamente ele vem assim, ó. Ele conta com o cabo pra gente ir aqui embaixo. O manual, acho que tá aqui dentro. Então ele vem dessa maneira aqui, simplificada pra gente. O controle e o adaptadorzinho aqui, ó. Deixa eu até virar pra cair. Bom, esse daqui é o adaptadorzinho dele pro Mega Drive. É um adaptador, eu acho que de quantos? Aqui tem 5 mais 9 pinos. De 9 pinos do Mega Drive. Pode ser que eu esteja o controle errado, mas acho que é 9 mesmo. E ele funciona bem simples. E não tem nenhum botão de sincronização, a não ser essa indicação de luz que fica aqui. E ele é simplão. E não é tipo o adaptador do Super Nintendo que a gente podia sincronizar diversos outros controles nele. É pra uso exclusivo deste controle em questão. Então, o que me leva a crer também que se você por um acaso perder essa peça e comprar outra peça, talvez você não consiga reconectar esse controle. Pode ser que eu esteja enganado. Então o controle tá aqui, pra vocês verem. Certo? Eu não sei se tá pegando direitinho aí a câmera. O controle tá aqui, como a gente pode ver. Se estiver botando reflexo, desculpa, porque é o Hang Light pra tentar melhorar a qualidade. Então a gente tem um controle aqui de 6 botões com plus aqui de botão LR. Ou seja, a gente consegue utilizar pra jogos de lutas em outros dispositivos numa boa. Então tá aqui os acessórios que acompanham essa caixa. Ah, e o manualzinho, que eu vou mostrar pra vocês, que tá aqui dentro, ó. Manualzinho bem simplificado, tá? Um lado em japonês, acredito eu, e o outro lado em inglês. Ele tem algumas instruções aqui pra gente, falando da conexão, que ele funciona tanto em Windows quanto no Nintendo Switch, tá? Tá marcando aqui pra gente. Windows Nintendo Switch. Tá falando que ele possui um esquema de bateria, que após 15 minutos inativo, ele desliga pra canalizar a bateria. E também tem uma função turbo dentro do controle, utilizando um desses botões aqui embaixo. Deixa eu só ver que botão que é. Mas beleza. Vamos dar continuidade. Continuando, pra gente entender a lógica aqui do controle, a robustez desse controle do Mega Drive sempre foi muito boa, né? Comparado ao controle de 3 botões, que já vinha no Mega Drive antigamente na versão da Tectoy, né? Não tem nem comparativo pra gente estar vendo aqui. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Controle de 3 botões e o controle de 6 botões. Nossa, é muito melhor. A pegada anatomia desse controle sempre foi muito boa, gente. De verdade. Sempre foi muito confortável jogar com esse controle. E com isso a gente consegue jogar diversos jogos de luta de uma forma muito mais simplificada. Supondo que você tenha a versão Bluetooth, você pode estar jogando diversos jogos de luta de uma forma mais prática, né? Porque basicamente fica soco fraco, soco médio, soco forte, chute fraco, chute médio, chute forte. Que é o principal pros jogos de luta. E aqui geralmente o L e o R geralmente fica como 3 socos e 3 chutes. É assim que funciona. Já nesse controlinho aqui do Mega Drive, se eu for jogar um Street Fighter, por exemplo, isso vai funcionar soco pra mim. Os botões de chute não funcionam. Então eu fico meio amarrado ali pra jogo de luta. Tá bom? Então vamos lá. Continuando aqui. A gente tem um modelo à pegada. Se eu não me engano, a anatomia do controle é exatamente a mesma do controle de 6 botões. Com exceção desses botões, obviamente. L e R que não tem. Pra você jogar também no computador usando o emulador de Sega Saturn. Isso aqui vai ficar perfeito pra você. Porque é basicamente o controle de Sega Saturn aqui na sua mão, né? E a parte de trás a gente vai ter aqui as descrições 8bitdo e o selo de garantia da onde eu comprei esse controle. Lembrando mais uma vez que o link pra você comprar essa versão, tanto do Mega Drive quanto do Bluetooth, tá aqui embaixo na descrição. Clica lá e compra através do nosso link de afiliado. Assim você também ajuda aqui o canal e garante seu item. E a gente também ganha a nossa comissão aqui pro vídeo. Bom, eu tava esquecendo de mostrar pra vocês também o cabinho que vem nele, né? O padrão dele que é micro USB, aquele padrãozinho que a gente usava nos celulares mais antigos, tá? Que um lado tinha uns detalhes e o outro vocês só conseguem encaixar do lado certo. Outra ponta USB padrão, tanto que a gente tem um símbolo aqui. Eu não sei se é exclusivo esse símbolo pra esses tipos de controle. Esse controle, por sinal, a versão Bluetooth dele vende no site da Tectoy, tá? Então se você quiser comprar lá, já vende a versão com grip pra você conectar no celular. Então esse aqui é o cabinho dele, não é um cabo muito grande, como vocês podem estar vendo. Mas é o suficiente pra você carregar ou conectar no computador ou no Nintendo Switch. Então agora sim, a gente vai lá pro videogame testar isso daqui. Como vocês podem estar vendo, a peça é simplesmente plug and play. Conectou ali e agora é só ligar o Mega Drive. Bom, não sei se dá pra ver na captura do vídeo aí, mas uma luzinha tem que se acender bem no cantinho ali. É uma luzinha bem fraca ali no captador. E com isso, o controle já vai estar, tecnicamente, funcionando pra você numa boa. Vou até tentar mostrar aqui que ele tá aceso, ó. Tá vendo? Então com isso, o controle já tá pareado e funcionando. E agora a gente vai testar. Bom, vamos lá. Agora a gente vai testar com o clássico aqui, Street Fighter 2, o Super, né? Bora. Vamos ver como é que vai se comportar essa brincadeirinha aqui. Controle super confortável em relação ao outro controle. Não que esse controle de três botões esteja tão ruim. Então vamos lá e vamos testar tudo e ver a questão que eu falei pra vocês dos comandos, né? No caso, se não me engano, fica soco em cima e chute embaixo. Então vamos lá. Acho que essa galera vai ser mais dificinho. Ó, soco, soco, soco e soco. Ó, soco forte. Chute, chute, chute. Nossa, posso falar os comandos é muito lindo isso aqui. Os comandos de cima eu não precisei testar porque estão funcionando? Eita! Achei que não funcionasse no Mega Drive os de cima. Gente, tô chocado agora. Cara, que top. Ó, que nem eu falei pra vocês, esse controle aqui, ele tem uma função turbo, tá? Pelo que eu entendi, é basicamente assim. Você segura o botão que você quer acionar o turbo, mantém pressionado e aperta a estrelinha uma vez. Ele vai começar a piscar, que nem vocês viram. E agora quando eu segurar o botão, ó, é turbo. Ó lá, que nem vocês estão vendo na tela. Que legal, né? Aí, apertou de novo, ele já desliga o turbo. Apertou a estrelinha no caso, né? Que belezinha. Nossa, ó, que piaba que eu tô tomando aqui, ó. Não! Olha aí, que belezinha. Bem simples, né? Segura o botão, aperta essa estrelinha que tem aqui embaixo pra gente uma vez, vai piscar. E com isso o botão turbo tá ativado. É só segurar o botão turbo que ele começa a apertar sem parar. E pra desativar, é só apertar de novo a estrelinha que ele desativa o turbo. Perdi, gente! Mas é pra vocês terem uma noção de como funciona, né? E agora, se a gente testasse isso aqui no Nintendo Switch só pra ver se funciona? Teste final, né? Eu sei que no PC vai funcionar, mas ele vai reconhecer como um controle de Xbox 360. Então vai ficar meio bagunçado a ordem aqui, ok? Então vamos lá testar no Nintendo Switch da massa? Bora! Bom, aqui no Nintendo Switch a gente simplesmente vai trocar esse controle pro jogo de luta pelo nosso controlinho M30. Neste caso, como essa aqui é a versão do Mega Drive, a gente vai precisar exatamente conectar o cabo via USB na USB da dock do Switch. Se você tiver um adaptador OTG, você também pode conectar diretamente no Nintendo Switch. Então vamos testar. Só de plugar, você só precisa ir lá nas configurações de mudança de controle e ele já vai reconhecer como se fosse um pro controle normal. Então vamos testar aqui com o Ultra Street Fighter 2 do Nintendo Switch. e vamos ver como é que vai se comportar aqui também. Então a gente já tem aqui, ó, vamos de Evil Ryu. Ah, nem grave, dá pra acelerar. Então vamos lá, testando. Agora o gráfico é outro nível, né? Ó, chute, chute, chute. Soco, soco, soco. Viu? Tá funcionando numa boa, do mesmo jeito que a gente podia ver antes. Esquema de turbo continua se mantendo, tá? Basta segurar o botão que você quer ali, numa boa EI. A diferença desse Street Fighter aqui, que ele tá redesenhado, tá muito mais bonitinho, ainda dá pra soltar especial. Só não sei como é que solta. Ah, sei lá. Sei lá como é que solta o especial do Evil Ryu. Mas olha a praticidade, pra gente. Fraco, fraco, frente, fraco, forte. Quem manja, manja, hein? Filé demais pra jogar. Acho que mil vezes mais confortável do que jogar controle do Nintendo Switch, viu? Pra jogo de luta, controle de Switch, eu acho que não é aquelas coisas não, viu? Então, fica a dica aí pra vocês. Agora, bora pras considerações finais? Bom, vamos às nossas considerações finais. Será que o nosso controlinho 8-bit do vale a pena? Vale ou não vale? Diz aí. Bom, vamos por partes. Pegada do controle muito, extremamente confortável. Ele é bem anatômico na mão, como vocês podem estar vendo, ele se encaixa numa boa. Eu tenho acesso a todos os botões de fácil acesso. Tem o L e o R que me permite jogar em outros aparelhos também, como vocês viram, a gente usando no Nintendo Switch e via cabo. Lembrando que tem uma versão Bluetooth, então você não precisaria de cabo. Essa versão é de uso exclusivo com o Mega Drive, então ela conta com aquele adaptador sem fio, que somente funciona no próprio Mega Drive e no Windows e no Switch via cabo USB, como vocês viram anteriormente. E a praticidade desse controle, você evita esse uso de cabo aqui, do controle convencional, que convenhamos, é extremamente desagradável para uso hoje em dia, na era que a gente tem todos os controles praticamente sem fio, né? É chato demais. Esse controle aqui, pelo amor de Deus, né? Agora vamos lá. Controlinho 8-bit do, vou mostrar para vocês acabamento top e qualidade 8-bit do, que somente ela entrega. Nenhum controle paralelo aí que você comprar genérico vai ter a qualidade da marca 8-bit do. Os adaptadores têm uma qualidade excelente, os controles têm uma qualidade excelente, e eu não estou falando de propaganda não, porque eu não estou ganhando por isso. Eu estou falando pela minha experiência de usuário aqui. Então se você gostou desse produto, acha ele interessante, quer adquirir ele aí para o seu Mega Drive, ou até mesmo ter a versão Bluetooth para usar em outros dispositivos, que vai facilitar para caramba os jogos de luta para você aí, que curte o jogo de luta, os links estão aqui embaixo na descrição, tanto para a versão 2.4 GHz wireless do Mega Drive, quanto a versão Bluetooth. Então se você comprar com os nossos links de afiliado, você ajuda o canal também, você não vai pagar mais nada por isso, tá? O produto é o preço oficial, e a gente ganha uma comissãozinha aqui, vai ser demais para a gente. Então, diz para a gente aí nos comentários, gostaram aí desse controle? Achou interessante ou não achou interessante? Teria esse controle aí se você tivesse um Mega Drive na sua casa? Ou teria esse controle justamente para você usar em outros dispositivos também? Então deixa aqui embaixo no comentário se você gostou ou não gostou? E se você não deixou seu like ainda, vai deixando seu like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se for novo por aqui, e ativando o sino de notificações para o YouTube te avisar quando a gente trazer vídeo novo aqui no canal. E se você gosta do nosso trabalho, apoia tudo o que a gente vem trazendo aqui no canal, considera se tornar um membro clicando no botão Seja Membro aqui embaixo. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um obrigado e um abraço para os nossos membros que já estão apanhando a E20 aqui embaixo. É isso aí, valeu, falou e até mais. Fui!